Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Antes de começar o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar com os amigos e acessar todo o conteúdo disponível. E agora? Acabou a era dos fundos de papéis? Será que a gente não vai conseguir mais investir em fundos de papéis? Bom, pelo contrário, né? Eu acho que agora é que as oportunidades estão voltando a surgir, porque a gente já olha para um horizonte. E começa a ver a inflação voltando para o campo positivo e se estabilizando. Então, os fundos de papéis devem sim voltar a ter rendimentos interessantes. Mas aqui eu quero dar uma informação muito importante, tá? Não estamos falando daquela inflação galopante, né? Aquela inflação de dois dígitos muito elevada, com muita pressão. O que eu quero dizer para vocês é que, ao que parece, pelos próximos seis meses ou doze meses, nós vamos ter uma inflação mais positiva, porém mais acomodada. Isso vai fazer com que os fundos de papéis percam um pouco deste viés tão negativo que estavam sobre eles, né? Porque o IFIX hoje tem cerca de 40 e poucos por cento, 42% de fundos de papéis. Pouco mais, pouco menos. Isso faz com que boa parte dos investidores tenham fundos de papéis. Então, por isso essas dúvidas, por isso essas inquietações. Mas vamos lembrar um pouquinho o conceito de um fundo de papel. Ele pode estar mais indexado à CDI, que é um perfil mais pós-fixado, e mais indexado à inflação, que é um perfil mais misto, né? Pré-fixado com um cupom ali de inflação, né? Mais, inflação mais alguma coisa. E o que eu quero dizer para vocês é que os três meses de deflação que nós vimos em 2022 desarranjou um pouco esse ecossistema dos fundos de crise. Então, não, não acabou a era dos fundos de crise. Pelo contrário, eu acredito que agora ele começa a voltar de um lugar que ele não deveria ter saído, que é ter uma inflação acomodada, uma inflação relativamente sob controle, pagando um rendimento real interessante aos investidores, né? Então, fiquem de olho, sim, porque em 2023 nós podemos voltar a ter atratividade aí nos fundos de papéis. E vou mais além, tá? Eu acredito que muitos fundos estão com os valores patrimoniais muito amassados. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal da Suno colocar aqui em cima o link de um vídeo que eu falei e expliquei um pouco mais sobre isso, mostrei alguns gráficos bem interessantes. Então, o pessoal da Suno vai colocar aqui em cima para você acessar, porque vale conferir, tá? E indo além, quando nós olhamos agora para o risco de crédito, o risco de crédito fica muito melhor equacionado quando nós temos uma inflação mais controlada. Então, é óbvio, a gente ainda tem algumas incertezas, o dólar subiu um pouquinho aí nesses últimos dias, isso pode também trazer alguma pressão inflacionária, a gente ainda tem alguns movimentos pelo Brasil que pode, sim, tirar um pouco do controle aí dos preços, mas, ao que parece, nós temos um cenário de uma certa estabilidade, considerando os próximos meses, tá? É que a gente está falando, pensando num cenário de seis meses, oito no máximo aí, doze meses. Mas, como vocês sabem, a gente sempre procura manter vocês atualizados, então, se tiver que trazer alguma informação nova, certamente traremos. Outro ponto que eu quero falar sobre os fundos de CRI. A partir do momento que você tem fundos maiores, eles têm condições de fazer uma gestão ativa que permite equacionar melhor o risco de crédito e as taxas médias ponderadas, ou seja, a relação de risco-retorno pode, sim, aliás, está sendo recalibrada aí dentro dos fundos de recebíveis. Então, longe de acabar a era dos fundos de CRI. Pelo contrário, eu acredito que nós temos ainda muito espaço para crescer nesse setor. É um mecanismo, os CRI, são mecanismos de desintermediação bancária, ou seja, irriga a nossa economia com capital privado, então, muito interessante também para a contraparte. Ou seja, quem está usando dos recursos que foram emitidos pelos CRI, também poderão se beneficiar aí desses próximos meses. Então, é isso, pessoal. Quero deixar muito claro para vocês que fundos de CRI deveriam continuar fazendo parte da carteira, da composição de vocês, entendendo os riscos, entendendo as limitações, entendendo como você escolheu um perfil de fundo e de gestão que combine com você. Tá bom? Antes de finalizar, baixe aqui. Tem muito conteúdo disponível aqui no link, tem muitas informações aqui na tela. Dê aquele joinha, compartilhe com os amigos e, sim, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu! E para você que quer ter mais informação, tem aqui embaixo um e-book de fundos de papéis. Então, baixe gratuitamente. Está na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí